Fala aí galera do canal Flamengo, mais uma vez nós estamos chegando aqui para trazer notícias, para trazer informações do Flamengo para você, nesse jogo maravilhoso que vai ser Atlético Paranaense e Flamengo pelas oitavas de final da Copa do Brasil, primeiro jogo, o Flamengo vai enfrentar o Atlético Paranaense lá na Arena da Baixada e olha galera, vai ser um jogo muito importante para o Flamengo, principalmente porque o Flamengo tem muita dificuldade de vencer na Arena da Baixada desde sempre, sempre foi um terror para o Flamengo vencer na Arena da Baixada, mas com esse time, com esse elenco, com o time que vai entrar em campo que nós vamos falar agora, nós temos certeza que o Flamengo vai fazer um grande jogo, o Flamengo pode sim sair com a vitória lá, acho que o Flamengo já espantou esse fantasma, então vamos lá comentar quem pode jogar, quem não pode jogar, só lembrando que esse jogo vai ser altamente transmitido, vai ser transmitido pela Globo, vai ser transmitido pelo Sport TV, vai ser transmitido pelo Premier e para quem mora nos Estados Unidos também vai ser transmitido pela Fanax, então se você mora nos Estados Unidos fique tranquilo, o jogo vai passar até nos Estados Unidos, então Flamengo e Atlético Paranaense é altamente transmitido, então vamos falar agora do jogo, só lembrando que o Diego Alves está de volta, foi reintegrado ao elenco, acabou a contusão, acabou o problema de contrato e ele já pode jogar, está à disposição do Domenech e já pode jogar, agora ele vai jogar? Não sabemos, é óbvio, isso daí quem vai dizer é o Domi, mas o Diego Alves está pronto, e se o Diego Alves está pronto ele pode jogar, de repente o Domenech pode até fazer aquela prática comum na Europa, um goleiro para a Copa e um goleiro para o Campeonato Nacional, de repente ele pode usar o Diego Alves para as Copas, já que o Diego Alves foi campeão da Copa Libertadores, deixa o Diego Alves para a Libertadores e para a Copa do Brasil, e deixa o Hugo para o Campeonato Brasileiro, já que os dois goleiros são de altíssimo nível, o Hugo jogando demais e o Diego Alves, nem se fala, é ídolo, jogador muito experiente, e que pode jogar tranquilamente, voltar tranquilamente ao gol do Flamengo, então provavelmente o Domenech vai usar os dois, mas para essa partida especificamente, primeiro jogo das oitavas de final, pode ser que o Diego Alves volte, é lógico que tem que recuperar a condição física, porque ele estava fora, estava resolvendo pendências no seu contrato, porque ele estava fora, precisa recuperar ritmo de jogo, precisa recuperar a sua condição física como goleiro, lógico, então não sei se para essa partida ele já vai ser utilizado, mas pode ser, tudo pode ser, pode ser utilizado sim ou não, mas eu colocaria aí já então o Hugo como goleiro, porque a gente ainda tem que ver como é que vai estar o Diego Alves, então joga com o Hugo no gol, o Isla na lateral direita, o Gustavo Henrique e o Nathan na zaga, e o Felipe Luiz na lateral esquerda, tranquilo, sem nenhum problema, lembrando que eu acho que o Nathan já é titular da zaga, isso ficou muito claro nesse jogo contra o Inter, e o Gustavo Henrique é o companheiro dele na falta do Rodrigo Caio, isso daí eu acho que já está decidido na cabeça do Domi com relação ao time titular, Gustavo Henrique, substituto natural do Rodrigo Caio, que óbvio é o zagueiro, só que está contundido por conta da seleção e já está convocado de novo, esse caso do Rodrigo Caio é muito esquisito, muito estranho, mas é isso, e o Gustavo Henrique é o seu substituto natural, e o Nathan, que já é titular, já tomou essa posição ali na zaga, e o Felipe Luiz na esquerda. Arão e Thiago Maia vão formar a volância, porque os dois jogadores estão suspensos, e não enfrentam o São Paulo no final de semana, então Arão e Thiago Maia vão fazer a dupla de volantes, e pode ser que ele poupe o Gerson ou não para essa partida? Veja só, o Gerson pode fazer essa função de meia, porque o Arrascaeta e o Diego estão machucados, os dois estão fora dessa partida, nenhum dos dois vai jogar, nem o Arrascaeta, nem o Diego, nenhum dos dois se recupera a tempo para essa partida contra o Atlético Paranaense. Então quem vai fazer a criação de jogadas? Muito provavelmente ele vai utilizar o Vitinho ali, que estava fazendo uma excelente função, vem fazendo essa função com uma excelência, muito bem o Vitinho vem fazendo essa função de meia. O Vitinho é o jogador que o Domi encontrou para ser o substituto do Arrascaeta ali, o Diego pode fazer essa função, é claro, na camisa 10 do Flamengo, ele pode fazer essa função, mas o Vitinho hoje também faz essa função, vem fazendo muito bem, só que, como eu disse, vai jogar o Arão e o Thiago Maia de volante, o Gerson pode ser liberado para fazer essa função também. Então hoje, para esse jogo contra o Atlético Paranaense, o Domenech pode usar o Vitinho nessa posição, mas também pode usar o Gerson, certo? Porque o Gerson pode ser avançado, mas eu acredito que ele vai poupar o Gerson para a partida contra o São Paulo, que provavelmente vai ser de volante ali o Gerson e o Diego, já que o Thiago Maia e o Arão estão fora. Então joga hoje e agora contra o Atlético Paranaense, o Arão e o Thiago Maia, e na frente o Vitinho e o Gerson ficam descansando, e pode ser que ele entre aí no segundo tempo dessa partida, caso precise, lembrando que o Flamengo ainda vai ter o Daniel Cabral e o João Gomes ali na reserva, né? E os dois jogadores, a gente já sabe que dão conta do recado. Pelo menos o João Gomes a gente tem certeza, né? O moleque entrou muito bem ali na Libertadores, jogando demais, com muita personalidade. E o Daniel Cabral, que foi reintegrado ao elenco, foi integrado ao elenco, conforme eu disse, nós trouxemos ontem, e é um baita de um jogador, é uma das maiores promessas que tem na base do Flamengo, é um jogador que tem uma das multas mais altas aí da história do Flamengo, então é um jogador incrível, e que vai estar fazendo parte desse elenco do Flamengo, e que de repente pode até jogar na próxima partida contra o São Paulo, mas que nessa partida já vai começar a sentir o clima ali, o que é o Flamengo, né? A gente fica muito feliz com isso, né? De saber que a nossa base está vindo forte aí. Mas para essa partida, como eu já disse aí, Arão, Thiago Maia e Vitinho, e o Gerson na reserva ali, junto com o João Gomes e o Daniel Cabral. E no ataque, aí não tem muito o que discutir, Everton Ribeiro na direita, Bruno Henrique na esquerda, e o Pedro no ataque, o Gabigol ainda está fora, o Pedro que é o nosso homem gol, o nosso artilheiro, cara, cada vídeo que eu faço aqui, eu tenho que fazer uma homenagem para o Pedro, porque o Pedro deixa a nação muito feliz, o moleque está jogando demais. Porém, né? A gente tem que lembrar que o Gabigol está fora, nós já fizemos um vídeo explicando tudo a respeito da lesão do Gabigol, quando ele volta, ainda tem bastante tempo de recuperação pela frente. Caso você esteja curioso para saber quando que o Gabigol volta, eu vou deixar no cardzinho aqui em cima, é só clicar lá, acessar, e ver aí a respeito da recuperação do Gabigol, o técnico é o Domenech Torrente, então falei pra caramba aqui, mas eu vou resumir. Esse é o time que o Flamengo vai jogar aqui, Isla, Gustavo Henrique, Natan, Felipe Luiz, Arão, Thiago Maia, Vitinho, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro no ataque, o técnico é o Domenech Torrente. Então, é isso aí, galera. Quero só lembrar mais uma vez, galera, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, isso ajuda demais o nosso trabalho, é muito importante aqui para nós, para o nosso canal. É isso aí, muito obrigado e até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus